O que você tá fazendo com o ovinho, meu amor? Come o seu ovinho de leite, uma mocinha, isso, isso. Olha a batata, o que você cresceu com a batata? Come o ovinho, come o ovinho, bocão. Bocão, come o ovinho. Quer não? Não quer? Quer não? Não. Não? Minha batatinha, você quer? Você tá vendo o que, Peppa? É Peppa? Não, amor, não bota no olho não, você só vai machucar o olhinho. O que foi? Não pode botar a mão, comidinha no olhinho não, ó. Senão você vai ficar comendo. Vem cá, papai. Não pode, tá? Não pode pinhar o dedo na vista. Ai, ai, ai. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode, filha. A partodói. Come aqui, come. Não pode. Ai, ai, ai. Segura aqui pra comer, vai. Segura, por favor. Ih, vai pular. Ih, vai pular. Ih, ih. Ih. Vai comer, toma café primeiro, depois pula. Depois pula, depois pula, depois pula. Oi. Eita, como pula. Que cabelo... Sim, sonhado. Uau! Ninguém pode pular mais alto do que eu, como meu super salto espacial. Mostra ele, pai. Vem, 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 vem.